Eu tô com um problema aqui, pai. Tem um cara aqui que tá fingindo ser você e a galera tá acreditando. A partir de agora, Faustão na banda, meu. Olha aí, apresentando essas super-feras. Impressionante. É verdade, meu. É o único cara que sabe fazer o tom de voz, meu, é verba. Ô, louco, bicho. Então, pra chegar esse tom de voz, bicho, eu levei dois anos, bicho. Dois anos pra chegar o tom da voz do Faustão. Mas, ô, 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 Faustão, você é muito amigo do Datena, não é? O Datena, mais do que nunca, pelo sucesso que vem fazendo aí no Brasil, urgente. Fizer homenagem pra ele aqui. É verdade, bicho. Muito boa noite, Faustão. É um prazer, né? Nós temos imagens. É impressionante. Temos imagens. E daqui a pouco nós vamos mostrar, olha aí, ó. E o comandante, o comandante? É o comandante Hamilton, nós temos imagens aí. Muito boa tarde. Boa tarde. Datena, estamos aqui sobrevoando, saindo de São Paulo. Isso é uma barbaridade, né? É verdade que você jogou bola com o Marrone, Aloysio Chulapa, o Mioto e o Glorioso Wesley. O Marrone tinha condição de ser profissional? Marrone. Do amor dos pais, eu sempre, tipo, o meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. Aí, ó. E acabei indo pela música porque quando eu encontrei com o Léo, o Léo, quando eu ouviu o Jogano, falou, você vai ser um grande jogador, né? Mas, às vezes, você fica discutindo com o Bruno. Você vai seguir carreira solo ou vai continuar com a dupla, Borro Marrone? Eu falei com o Bruno, né? Se eu parar de beber aí, o Paulo tá assim, mas o Bruno é um grande. E aí Obrigado.